Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal. Eu me chamo Lídia Luz e hoje eu estou trazendo para vocês um tema relacionado ao amor. O tema de hoje será a seguinte pergunta. Ele vai voltar para mim? Eu terei chance de ter ele novamente em minha vida? Nós vamos pedir o auxílio à Cigana da Estrada e ela vai trazer uma palavra que irá confortar o nosso coração no dia de hoje. Então vocês vão se concentrar, eu vou embaralhar aqui o tarô e você vai escolher entre uma das três cartinhas, vou fazer três montinhos, você vai escolher a que o seu coração deseja. Medite, entre em concentração, escolha com o coração e vamos ver a resposta que a Cigana da Estrada tem a te dizer no dia de hoje, entendeu? Então vamos lá meus amores, vão se concentrando, tenha calma, paciência, pense direitinho e vamos ver o que ela tem a nos dizer hoje, tá bom? Então, aproveitando a oportunidade, eu peço a vocês que dê um likezinho aí no canal, se inscrevam também, porque eu vou estar trazendo para vocês grandes novidades. Vou estar elaborando outros vídeos, vídeos relacionados ao amor, porque a minha missão aqui é ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que estão com o coração desesperado. E eu estou aqui a trabalho da Cigana da Estrada para poder juntas concluir a nossa missão aqui, né, nessa terra. Então, minhas amigas, pense aí direitinho, eu já parti aqui, né, os três montinhos e veja o que você quer. Não esquece de se inscrever no canal, viu gente? Se inscreve aí que eu vou estar trazendo receitas maravilhosas para vocês. Receitas de magia, receitas que vão fazer o seu amor ficar apimentado, vão fazer também aquela pessoa que está bem distante de você, voltar para você, pedindo desculpas, cheio de amor, cheio de carinho, entendeu? Então, ó, aproveita aí, ativa o sininho aí para poder você receber todas as notificações a partir de hoje, tá bom? Já que você já deve ter escolhido a sua cartinha, né, o montinho que você quer, o número 1, o número 2 e o número 3. E o escolha entre um desses três. E vamos ver o que é que a Cigana da Estrada está passando para você nesse momento. Então, meus irmãos e minha irmã, você já escolheu a sua cartinha? Vamos ver aqui, então. Para você que escolheu a número 1, vamos ver o que a Cigana da Estrada tem a te dizer. Lembrando que essa pergunta é de sim ou não, né? Que esse jogo é de sim ou não. Eu vou te passar a resposta, se é sim ou se é não. E com a resposta vem o auxílio, né? Vem o conselho que ela está te passando. Para você que escolheu o número 1, a carta é o M, então, essa carta emite para você que você precisa buscar mais sabedoria, mais controle pessoal, entendeu? Busque mais entendimento, busque mais, tenha um pouco mais de cautela nesse termo de amor, no seu relacionamento, que isso vai te trazer essa pessoa de volta. Ele está um pouco confuso, porque ele é uma pessoa muito objetiva, mas ele não tem firmeza em você. Então, por isso que fez o afastamento de vocês. Se você tiver um pouco mais de cautela, um pouco mais de paciência, com certeza ele vai estar novamente na sua vida. Tome o primeiro passo, entendeu? Busque mudar o seu comportamento, o seu sentimento, a forma que você agia com ele. Modere um pouco mais as suas atitudes. Isso vai fazer com que ele repare em você novamente e volte para você. Essa carta não é uma carta negativa, é uma carta de reflexão. Reflita só um pouco mais e não desista, porque ele com certeza vai estar novamente na sua vida, tá bom? Agora vamos ver para você que escolheu o montinho número 2. O que a cigana tem a te dizer. Aqui, a número 2, ela está passando para você o quê? O que fez seu brilho apagar? Você é uma pessoa extremamente radiante. Você é uma pessoa que era para estar brilhando para outras pessoas e para ele. Mas você deixou o seu brilho apagar com o tempo. Alguma falha estava acontecendo com você, minha irmã, ou você, meu irmão. Você deixou com que o interesse dele fosse apagando aos poucos. E isso esfriou o relacionamento de vocês. Então, você tem que ver, reflita, busque o que foi que fez esse relacionamento esfriar e dê a volta por cima. Mude tudo, faça tudo ao contrário do que você fez. Isso vai fazer com que ele volte a gostar de você novamente. Volte a ter um provável interesse por você. Sendo que essa carta não é muito positiva. Mas não descarta a possibilidade de vocês voltarem. Se você mudar esse seu comportamento. Entendeu? Está um pouco difícil, está, mas não é negativa para você. Tá bom, minha querida? Reavalie seus pensamentos, seu comportamento. E tente novamente que você tenha uma chance. Vamos ver agora você que escolheu o montinho número 3. Também não é uma carta negativa. É uma carta de extrema encorajamento. Ela é uma carta positiva. E está te falando o quê? Você tem que correr atrás. Você tem que dar o primeiro passo. Se você quer essa pessoa de volta em sua vida, está esperando o quê? Você tem que ir atrás dessa pessoa. Você tem que falar dos seus sentimentos. Não adianta esfriar e deixar. Ah, depois eu vou. Não tenho coragem. Não, minha irmã. Meu irmão, vá lá. Se expressa e fale o que você quer. O que a Cigana está falando para você é que você já perdeu tempo demais. Você está... Ah, eu não tenho coragem. Não existe isso de coragem. Se você quer, se você ama, vá lá. Peça desculpa. Reconheça se teve algum erro. E corra atrás. E você vai conseguir. Com certeza essa pessoa vai estar de volta em sua vida. Só depende de você. Dê o primeiro passo, tá bom? Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta logo, logo em breve. Ativa o sininho aí para poder você receber as receitas que eu vou estar passando de magia. Para você receber os outros vídeos elaborados em cima de outros temas. Desculpa aí, gente. Porque gravação é isso mesmo. Esses vídeos meus foram elaborados em cima de temas que vai trazer conforto ao seu coração. Relacionado ao amor. Porque a minha cigana, ela passa que existe tanta gente sofrendo. Tanta gente desesperada. Que a missão dela é ajudar. É amparar esse coração. Esses corações sofridos, tá bom? Então, grande beijo no coração de cada um de vocês. E volte sempre neste canal, tá bom? Beijão. Tchau.